Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a Federal Ecológica no dia de hoje, né? Dia 13, hoje que é dia do galo, dia do camelo e dia da borboleta. Deu a dupla do dia aí, camelo e borboleta, deu a 729, então hoje nós começamos aí com chave de olho, né? Hoje já dá para jogar mais tranquilo, não é não? Então, está difícil acertar, mas de vez em quando a gente dá uma ripada, não é assim? Show de bola. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. E as bancas que estão fazendo aí bônus aí de Páscoa, nós estamos colocando lá na Comunidade Zoológica. Então, você fica por dentro aí, é só você ligar aí, é 32991788203. Aí você fica por dentro aí dos resultados aí, e na participação aí dos bônus aí das bancas. Quer dizer, você fica sabendo de tudo aí pela Comunidade Zoológica. Beleza? Então, aqui ó, deu cabretinha na cabeça. 332 do camelo, 229 do camelo, 035 da cobra, 120 do cachorrão, 621 da cabra, 559 aí do jaca, 921 da cabra. Quem sabe agora uma 972 do porco, 615 do valmir, 428 aí do carneiro, 311 do burro, 235 da cobra, 339 do coelho, 635 da cobra. Aqui ó, 540 do coelho, 917 do cachorrão, 467 do macaco. Olha aí de novo, ó, 972 do porco, 718 do cachorro, viradinha aí da 161, então 611 do burro e 137 do coelho. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 50 do galo, vamos lá. 50 do galo, 81 do touro, 02 do avestruz, 97 da vaca e 66 do macaco. Galo, galo, touro, avestruz, vaca e macaco. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. Nas milhares 0050, 0081, 8802, 0797 e 6066. O macacão aí também tá atrasado, né? Então, vamos ver se a gente dá mais um talo aí na parte da tarde. Forte abraço a todos aí e boa sorte!